A história de hoje é de um policial militar, e isso aconteceu com ele na cidade de Bagé, que fica no estado do Rio Grande do Sul, e foi no ano de 2006, quando ele tinha 29 anos, e para começar eu sou um policial, e nessa época eu trabalhava no horário da noite, até amanhecer o dia, e eu não vou ficar aqui falando, como eu enfrentava a bandidagem na minha cidade, mas sim que vou contar minha história sobre a criatura que eu vi, que era com certeza um obisomem, e tudo começou assim, certa madrugada que estava chovendo muito, eu estava com meu parceiro policial no carro, e fazendo uma ronda nos bairros na periferia da cidade, que também nesses lugares tinha muitas casas, mas também tinha vários sítios ao redor, com isso nós estávamos passando com uma viatura em volta de um riacho, que tinha uma rua de cada lado desse córrego, e passamos por ali por volta das duas horas da madrugada, e foi aí que eu vi uma coisa atrás de uma árvore, do outro lado do riacho, parecia ser um vulto preto se mexendo atrás da árvore, e com os postes de luz da rua, dava para ver que aquilo estava em pé. Nessa hora meu parceiro achamos que era alguém que estava com maus intenções, então nessa hora paramos a viatura, e descemos do carro policial, e atravessamos a pé uma ponte do riacho, e chegamos do outro lado do córrego, mas assim que chegamos perto da árvore, onde tinha o vulto, para minha surpresa aquilo ainda estava lá, ficamos a uma boa distância, olhando para o vulto atrás da árvore, que parecia ser um homem, e pensamos que poderia ser até um bandido, porém eu vi os olhos daquele vulto, que parecia tipo luzes acesas da cor amarela, e comecei a estranhar, logo pegamos as nossas armas nas mãos, e nisso gritamos para o vulto, parado, mãos na cabeça, e para nosso espanto, vimos aquele vulto, fazer um rosnado de um animal feroz, mas em seguida aquilo que estava atrás da árvore se escondendo, se agachou, como se fosse um cachorro, e essa fera correu em alta velocidade, para fugir de nós, mas enquanto aquele animal fugia, vimos que era uma criatura muito grande, e parecia ser perigoso também, e com certeza aquele animal andando por aí, poderia matar alguém, facilmente, principalmente, se estivesse andando uma pessoa na rua nessa hora, enfim, eu não sabia nem o que pensar dessa história, porque eu com certeza, tinha visto aquele bicho em pé, e para mim era um homem, então comecei a ficar muito bagunçado a minha cabeça, mas mesmo assim, eu não tinha tempo a perder, e ficamos muito preocupados com essa fera, mas eu e meu parceiro, não sabíamos que tipo de animal era, então resolvemos tentar encontrar essa fera, para matá-la ou capturá-la, rapidamente voltamos para o nosso carro, e começamos a rondar pelo bairro, e tentando achar aquela criatura, e conversando com meu parceiro, ele dizia que aquela fera estranha, estaria procurando algum lugar, para não se molhar, por causa da chuva, no entanto, resolvemos entrar em uma rua de terra, que seria possível aquela fera estar por ali, e ficamos andando nesse local, por mais ou menos uma hora, mas aconteceu que não encontramos nada, nenhuma pista, e logo resolvemos voltar para o bairro, e quando já tínhamos deixado esse animal para lá, e já iríamos avisar a central policial, para mandar alguém procurar esse animal, quando amanhecesse o dia, de repente, nós passamos pelo centro comunitário do bairro, e ouvi, aquela criatura ali dentro, debaixo das telhas do barracão do local, com isso paramos o carro em frente desse lugar, e pegamos as lanternas, para aclarear o local, enfim, ficamos com as lanternas, passando as luzes, em cima da criatura, pelo lado de fora, porque o centro comunitário, naquela hora, estava fechado, mas enquanto jogávamos a luz em cima do bicho, ele tentava se esconder, para não conseguirmos vê-lo, e de repente, esse animal, começou a caminhar em pé, em direção das portas do barracão, e essa criatura, começou a forçar a porta, para entrar ali dentro, e foi nessa hora, que levamos um grande susto, porque para mim, aquela fera, era um lobisomem, mas o que aconteceu, que a porta do barracão do centro comunitário, estava fechada, e o animal percebendo, que estava cercado, ele tentou pular, a tela de ferro, que cercava o centro comunitário, mas o cercado, era muito alto, e aquele lobisomem, desistiu de pular ali, o único buraco, que tinha na cerca, nós ficamos parados ali, para o animal não fugir, e o meu parceiro falou, vamos pegar essa criatura, porque é muito perigoso, deixar esse lobisomem solto, no bairro, quando deu por volta, das quatro horas da manhã, vimos que aquela fera, começou a rolar no chão, e ele fazia, um rosnado bem estranho, e parecia sentir, dores pelo corpo, estávamos com a luz da lanterna, em cima da fera, mas depois de alguns minutos, o lobisomem, parou de fazer barulhos, e notamos, que não vimos mais, aquela criatura, e sim, um homem normal, que estava ali no chão, pelado e sem roupa, nessa hora, ficamos meio confusos, com a situação, logo aquele homem, nos viu, ali no cercado, do lado de fora, do centro comunitário, e como estava amanhecendo o dia, o cara suspeito, que estava ali escondido, que com certeza, era quem virava, aquele lobisomem, logo ele acabou se entregando, sem resistência nenhuma, e assim também, esse homem, que estava nu e pelado, sem roupa, no azul algemão, e o colocamos, dentro da viatura, e o levamos, esse cara, que virava lobisomem, até um local, que era de mata fechada, e por esse bosque, ele tinha deixado, a sua bolsa de roupa, escondido, com isso, puxamos o documento, desse homem, e verificamos, pelo sistema da polícia, logo descobrimos, que esse cara, morou em várias cidades, e isso foi, em praticamente, em menos de um ano, e perguntamos, como ele conseguia mudar, tantas vezes de cidade, mas esse cara, não quis responder, bem, levamos esse suspeito, para a delegacia, mas o problema, de tudo isso, é que esse homem, não tinha passagem, na polícia, tentamos fechar ele, na delegacia, mas o que aconteceu, no mesmo dia, o delegado, acabou soltando, esse homem, que virava lobisomem, e eu não pude fazer, nada, para impedir isso, pois são coisas, da lei, porque ninguém, sabe como, apareceu um advogado, do nada, e conseguiu retirar, a queixa, desse homem suspeito, e o homem, saiu da delegacia, e foi embora, mesmo assim, eu e meu parceiro, ficamos rondando, e vigiando, a casa do suspeito, que virava lobisomem, e queríamos pegá-lo, em forma de criatura, mas esse homem, não ficava mais, em sua casa, e depois de alguns dias, soubemos, pelos seus vizinhos, que esse suspeito, acabou, se mudando da cidade, e com isso, nunca mais, vimos esse homem, o fato, é que lobisomens, existem mesmo, e tomem cuidado, pois se chover, algumas dessas criaturas, podem vir procurar, abrigos e coberturas, em alguns bairros, mesmo sendo, muito habitados, e essa, foi a minha história, assustadora, que passei com um lobisomem, e se você gostou da história, se inscreva no canal, e dê um like, e clique no sininho também, para receber novos conteúdos, até o próximo vídeo, canal meia noite, o seu canal, do terror, boa noite a todos, e agora, vamos para o relato de hoje, que é, do senhor Cleberson, e isso aconteceu com ele, na cidade, de Marechal Cândido, que fica no estado, do Paraná, e nessa época, que foi no ano, de 2003, o senhor Cleberson, era apenas, um jovem ainda, e hoje, vou falar algo, que aconteceu comigo, em uma certa madrugada, em que eu ouvi um lobisomem, fazendo algo bem estranho, no meu sítio, e tudo, começa assim, nesse tempo, eu era adolescente, eu morava com os meus pais, em uma área rural, da minha cidade, porém, eu levava uma vida normal, e ajudava, às vezes, o meu pai, no serviço de entrega, que ele fazia, no seu caminhão, e também, eu ia na escola, na parte da noite, mas o que ocorreu, certo tempo, é que quase todos os dias, começou a passar, um andarilho, perto da minha casa, e esse cara, sempre levava, uma bolsa, nas costas, e assim, eu percebi, que quando ele aparecia, esse sujeito, sempre andava, em direção, de um local, onde era um terreno baldio, e por ali, tinha muitos pés de manga, no entanto, o que ocorreu, certa vez, foi que alguns, dos meus amigos, foram pegar mangas, naquele terreno, e eles vieram me chamar, mas eu não fui, e fiquei em casa mesmo, mas assim, que se passaram, quase duas horas, esses meus colegas, vizinhos, vieram no meu quintal, de casa, e eles me chamaram, para me dar, algumas mangas, mas o fato é, que esses meus colegas, estavam, com uma bolsa estranha, e eles disseram, que acharam aquela bolsa, escondida, em cima de um pé de manga, que eles subiram, bom, esses meus amigos, usaram a bolsa, para trazer mais mangas, mas também, dentro dela, tinha algumas roupas, estranhamente, alguns ossos, de açougue, e um saquinho, de sal, que estava dentro, de um frasco, bom, eu me lembrei, do andarilho, que as vezes, passava, perto de casa, já pensei, que essa bolsa, era dele, então assim, eu avisei, esses meus colegas, para deixar, a bolsa comigo, pois eu sabia, quem era o dono dela, assim, eu acabei, pegando essa bolsa, e já deixei, nos troncos, em cima de uma árvore, que tinha no meu quintal, e quando esse andarilho, passasse por ali, eu entregaria, para ele, mas depois, disso tudo, eu fui para a escola, e voltei, bem tarde, em casa, e passando um tempo, eu fui dormir, assim, quando deu por volta, das três horas da madrugada, eu comecei a ouvir, os meus cachorros, latindo no quintal, e eles estavam, bem nervosos, com alguma coisa, bem, os meus cachorros, eram grandes e briguentos, eu duvidava, que algum bicho, ou alguma pessoa, teria coragem, de entrar, na minha propriedade, a zóio, e claro, eu me levantei, da cama, e olhei, pela janela, mas o que eu ouvi, é que os meus cães, estavam no quintal, da minha casa, em volta da árvore, onde eu tinha escondido, a bolsa do andarilho, e esses meus animais, latiam, com muita raiva, para algo, que estaria, além de cima, escondido, mas como tinha, muitas folhagens, daquela árvore, e eu estava, um pouco longe, não dava para ver, o que estava ali, nos seus troncos, nisso, eu saí do meu quarto, e peguei, um pedaço de pau, e fui para o meu quintal, e fiquei, uma boa distância, dos meus animais, enquanto, eu os olhava, por ali, de repente, eu ouvi, alguns galhos, balançando, e um barulho, de algo, caindo da árvore, e, nessa hora, eu ouvi, que foi a bolsa, do andarilho, que eu tinha deixado, na árvore, que caiu no chão, mas, não demorou muito, ouvi outro barulho, de galhos, e, de repente, caiu, um vulto preto, de cima da árvore, e era enorme, e parecia ser, um tipo de animal, mas, nessa hora, essa fera, que parecia ser, um cachorro, também, ele se levantou, rápido, do chão, e ficou, em quatro patas, e pegou, a bolsa, com a boca, e, aquilo começou, a correr, meio que, mancando, talvez, ele estaria, ferido, por causa, da queda, que levou, e, mesmo assim, os meus dois cães, foram, atrás, dessa fera, e, eu aproveitei, e fui, seguindo, essa criatura, à distância, pois, até passou, pela minha cabeça, que, poderia ser, algum macaco, pelo jeito, que, ele, correu, mas, o que, aconteceu, é, que, esse bicho, chegou, perto, da cerca, de casa, e, tentou, passar, por ali, mas, a bolsa, se, enroscava, nos arames, farpado, e, esse animal, não, conseguia, passar, por ali, nem, a pau, com, aquela bolsa, na boca, mas, só, que, enquanto, essa criatura, não, conseguia, passar, pelos arames, os meus cães, começaram, a burgar, com, essa fera, e, eu, fui, para, cima, dele, dar, umas, pauladas, nessa, criatura, mas, quando, eu, cheguei, perto, dele, eu, notei, que, os meus cães, começaram, a apanhar, dessa, fera, e, eu, logo, com, medo, me, escondi, atrás, da, árvore, e, comecei, a, ver, que, essa, fera, não, era, nenhum, tipo, de, animal, que, eu, já, tinha, visto, era, um, bicho, muito, estranho, nessa, hora, minhas, pernas, travaram, de, tanto, medo, que, fiquei, pois, eu, vi, que, os, olhos, daquele, bicho, eram, acesos, como, luzes, e, isso, era, uma, coisa, bem, aterrorizadora, mesmo, o, fato, é, que, depois, que, meus, a distância, dessa, fera, e, eu, ali, bem, quieto, atrás, da, árvore, e, com, medo, desse, animal, me, ver, bom, a, bolsa, estava, caída, no, chão, e, o, ocorreu, é, que, essa, criatura, começou, a, tossir, e, a, mugir, ao, mesmo, tempo, e, dava, alguns, chiliques, estranhos, nele, e, do, nada, passou, por, debaixo, da, cerca, de, arame, farpados, mas, aí, algo, aconteceu, como, a, bolsa, estava, perto, da, cerca, aquela, fera, fez, algo, impossível, e, me, assustei, com, isso, pois, ele, se, ajoelhou, como, uma, pessoa, e, enfiou, um, de, seus, braços, por, dentro, da, cerca, e, tentou, puxar, a, bolsa, com, as, suas, mãos, de, garras, mas, ele, não, alcançava, nisso, os, meus, cães, chegaram, ali, junto, e, começaram, latir, para, essa, fera, de, novo, bom, como, esse, bicho, estava, do, lado, de, fora, da, cerca, da, propriedade, eu, saí, de, trás, da, árvore, para, voltar, na, minha, casa, mas, nessa, hora, essa, criatura, me, viu, e, aquilo, no, susto, se, levantou, e, ficou, em, pé, igual, um, homem, se, equilibrando, em, duas, pernas, esse, bicho, não, tirava, o, olho, de, mim, e, me, olhava, com, uma, cara, de, raiva, e, na, veio, na, minha, cabeça, que, essa, fera, era, um, lobisomem, aproveitei, que, o, lobisomem, estava, do, lado, de, fora, da, cerca, da, minha, residência, e, corri, até, a, minha, casa, e, tranquei, a, porta, mas, enfim, eu, continuo, olhando, na, cerca, do, meu, quintal, e, não, vi, mais, aquele, lobisomem, pois, bem, nessa, hora, já, era, quatro, horas, da, manhã, desse, lobisomem, voltar, a, atacar, mas, assim, que, amanheceu, o, dia, eu, vi, que, a, bolsa, que, o, lobisomem, tentou, levar, ainda, estava, dentro, do, meu, quintal, e, assim, eu, joguei, ela, no, terreno, baldio, que, tinha, perto, de, casa, e, logo, em, seguida, eu, voltei, a, fazer, as, minhas, obrigações, do, dia, a, dia, em, casa, mas, no, final, da, tarde, eu, estava, no, meu, quintal, normalmente, e, foi, quando, eu, vi, aquele, andarilho, de, novo, passando, por, uma, trilha, do, terreno, baldio, do, lado, de, casa, e, eu, só, vigiando, e, o, ocorreu, para, minha, surpresa, foi, que, esse, andarilho, chegou, perto, da, bolsa, e, ele, ficou, parado, olhando, para, essa, bolsa, e, esse, cara, estranhou, e, olhou, dos, lados, e, em, seguida, ele, voltou, para, trás, meio, com, uma, cara, de, assustado, e, sumiu, pela, rua, eu, não, sei, o, que, deu, nele, mas, depois, desse, dia, eu, nunca, mais, será, que, ele, virou, mesmo, aquele, bicho, e, pelo, cheiro, achou, a, sua, bolsa, em, cima, da, minha, árvore, pelo, menos, para, mim, tudo, se, liga, bom, pessoal, obrigado, por, assistir, o, vídeo, e, se, vocês, gostaram, do, relato, se, inscreva, no, canal, e, deixe, seu, like,